Tchau, 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 t Ai, que bom que eu te encontrei, viu? Não, 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 eu não sou a Filomena, eu sou a Filó, Borobodó, cientista maluca, Lelê, da Cuca! Bom, tanto faz, mas o negócio é que eu preciso da sua ajuda. Ah, claro, pode falar. Você sabe o que, Lônio? Sei. O jabuti? Aquele do casco duro? Então, ele me convidou pra ir a uma festa de aniversário com ele. Ai, que sorte! E eu me comprometi a levar todas as bexigas. Mas aí eu comecei a encher, e me faltou o fôlego, sabe? Eu consegui encher uma, duas e não consigo encher mais. Será que você pode me ajudar a encher? Descobri. Descobri! Descobri o quê, Filomena? Eu descobri a utilidade da minha mais nova experiência. Sério? É! Olha só, Teobaldo, presta atenção. Eu vou encher os balões pra sua festa lá com o Quelônio, com a ajuda da ciência! Da ciência? Uau, que bom! Olha só, olha só, olha só o que você vai precisar. Olha só. Você precisa de uma garrafinha plástica com a tampinha. Aham. Você vai precisar também de vinagre. Sabe aqueles que a gente usa na salada? É aquele que é bem arde nisso. Bem arde nisso. Aí você vai precisar de um funil. Sabe aquele assim, que passa as coisas por aqui, por esse buraquinho? Esse. E você vai precisar também de bicarbonato de sódio. Sabe assim? Bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Você fala que precisa, assim, fala pro adulto que você precisa de bicarbonato de sódio. Ele sabe o que que é. Aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar logo como é que isso acontece. Eu te ajudo. Olha só. Primeiro, você pega um funil e coloca assim, ó, na bexiga. Veste assim, pronto. Aí, agora, você pega a tampinha da garrafa, enche de bicarbonato, assim, e coloca o bicarbonato dentro da bexiga com a ajuda do funil. Foi tudo lá pra dentro? Foi tudo lá pra dentro. Olha só. Aham. A bexiga fica assim, gordinha, cheinha de bicarbonato de sódio. Isso mesmo. Agora, você separa a bexiga assim, com cuidado, pro bicarbonato não sair dali de dentro. Aí, você pega a garrafinha, você coloca o funil aqui na garrafinha e agora eu vou despejar o vinagre dentro da garrafa. Qual a medida? A medida são dois dedos assim, ó, deitadinhos aqui no fundo. Tal, você pode colocar os seus dois dedinhos aqui? Pode ter os meus dois dedinhos gordinhos? É, os dois dedinhos bem gordinhos. Ó, quando der os dois dedos, você me avisa, tá bem? Tá, pode ir. Vai lá, vai lá. Muito obrigada pela ajuda. Pode ir, pode ir. Só um pouquinho. Pera lá que tá indo aqui. Olha lá. Deu? Tá quase, tá quase. E foi, deu. Deu? Boa. Pera lá. Pronto. Muito bem. Então, dois dedinhos bem gordinhos de água aqui na garrafa. Agora você faz assim, você pega a bexiga que tá lá com o bicarbonato e faz assim, ó. Veste. Veste. O bicarbonato está na bexiga e na garrafa tem vinagre. Isso mesmo. Aí você veste a bexiga aqui, tomando cuidado pro bicarbonato não cair. Aí quando estiver assim, bem vestida, atenção, atenção! Você faz o seguinte, você segura aqui na bexiga e aí você joga o bicarbonato lá dentro. Um, dois e... Tá enchendo! Isso! É mágica! Não, 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 não. Se você quiser que enche mais rápido é só você dar uma chacoalhada. Isso não é mágica, Teobaldo. Não. Isso é ciência. E olha só. O que acontece é que quando o bicarbonato entra em contato com o vinagre, eles formam um gás. E esse gás enche a bexiga. Tangram! Uau! Muito bom! Ah, então você vai poder me ajudar a encher todas as bexigas. Claro, Théo, claro. Só você trazer. Quantas bexigas você tem pra encher? Espera um pouquinho. Não, é quase nada. Não tem quase nada. Então eu fico aqui esperando. Então todas aqui são apenas mil bexigas. Mas, 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 Théo, mil? Muito obrigado, Filomena. Muito obrigado, agradeço a ciência por me ajudar assim a encher todas essas bexigas. Muito obrigado. Enche aí. Olha, fez até hoje à noite, hein? Cuidado. Obrigado. Mas, 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 Teobaldo, eu não tenho bicarbonato pra tudo isso. O bicarbonato de sol. Ai, pessoal, não vai ter jeito. Eu vou ter que usar mesmo a velha técnica do soprano. Vamos lá, né? Eu prometi que vou encher. O bicarbonato de sol. Legenda Adriana Zanotto